Justiça, 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 justiça Há pelo menos oito meses, os servidores aprovados no último concurso público da Prefeitura de Buriti dos Lopes lutam contra um decreto do atual prefeito, que ao tomar posse anulou as nomeações feitas entre julho e dezembro de 2016 Com a decisão do atual gestor, cerca de 80 concursados tiveram que abandonar os seus cargos A decisão do prefeito, segundo a promotora de justiça da comarca do município, foi arbitrária Vimos que a forma como foi feito esse afastamento dos servidores não obedeceu o texto constitucional que todo mundo, mesmo estando em estágio probatório, deva-lhe ser assegurado através de procedimento administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório Nós ajuizamos uma ação, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública Em março deste ano, a juíza da comarca de Buriti dos Lopes acatou o pedido do Ministério Público e determinou que todos os servidores fossem reintegrados aos seus cargos, contrariando a decisão do prefeito E estipulou ainda uma multa no valor de 35 mil reais caso Júnior Pessi descumprissem a decisão Na época, o prefeito convocou apenas 21 dos 80 aprovados Os servidores procuraram novamente o Ministério Público que entrou com uma ação civil pública e conseguiu que os 59 afastados retornassem aos seus cargos Eles trabalharam apenas uma semana Quando o Tribunal de Justiça, através de um pedido da assessoria jurídica do prefeito determinou novamente o afastamento dos servidores De lá para cá, os servidores ficaram desempregados Aqui são pais e mães de famílias, pessoas que passaram no concurso Substituindo as vagas dessas pessoas, foram contratadas pessoas de forma irregular E eles continuam prejudicados Me sinto lesado com o novo gestor, por quê? Porque a gente faz tudo para fazer as coisas do jeito certo, correto E a gente quer uma explicação dele Tenho dois, três filhos para criar E agora no momento me sinto em uma dificuldade muito grande Não tenho onde morar hoje Porque eu estou sem condição de pagar uma casa para morar para os meus filhos Você já imaginou você acordar, dormir e pensar no que você quer Amanhã é outro dia Meu Deus, o que será que eu vou dar para os meus filhos amanhã? Mas um fato chamou a atenção A alegação do prefeito em afastar os funcionários Era de que o município não tinha condições de pagar os servidores No entanto, alguns dias depois do afastamento dos servidores concursados O prefeito lançou um processo seletivo Ofertando 96 vagas Desobedecendo o concurso e contrariando o Ministério Público O Ministério Público viu naquelas atitudes Que haviam elementos também para se denunciar Para que a ação ajuizasse, integrasse também a ação civil pública Ele, a ação contra ele por improbidade administrativa Onde remanecerá, se julgada procedente em relação aos atos dele Responsabilização para ele Arressar-se o erário público do dinheiro que o município tiver que despender Perda de mandato, suspensão dos direitos políticos O que a legislação pertina em termos de condenação Ainda segundo as denúncias, pessoas estão sendo contratadas De forma irregular no município de Buriti dos Lopes Para ocupar os cargos dos concursados No meu caso de motorista, só no Diário Oficial já foi publicado Nove contratos de motorista no meu lugar Enquanto somos apenas três afastados E aí E aí Obrigado.